Fala galera aí do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui que aconteceu agora no San Luis Rapid e Blitz É um torneio aí tradicional, tem todo ano E aqui quem está jogando de brancas é o Yane Pomiati contra o Jeffrey Shank E acontece uma miniatura nessa partida pessoal, uma miniatura O que é isso? A partida que ela acaba aqui em 21 lances É coisa rara de se ver hoje em dia Miniatura, não existe um padrão, um rigor técnico para chamar de miniatura Mas em geral até 25 lances, de 20 a 25 A gente fala de até 20 ou até 25 lances, a gente fala que é uma miniatura E vamos dar uma olhada então nessa miniatura Quem será que ganhou aqui, o Nepomiati ou o Jeffrey Shank? Não dá para saber, os dois são super grandes mestres Vamos lá, aqui o Nepomiati abre com o peão do rei, E4 E olha só, cavalo em F6 aqui pelo Jeffrey Shank A tão renegada defesa alequine Temos aqui E5 atacando o cavalo, cavalo em D5 e agora D4, protegendo o peão central D6 imediatamente atacando o peão avançado e aqui cavalo em F3, desenvolvendo, protegendo no centro D por E5 e aqui cavalo por E5 pelo Ian Nepomiati E agora G6 simplesmente pelo Jeffrey Shank vai desenvolver aí o bispo de casas escuras Dama em F3 pelo Nepomiati, ele está esperando uma partida rápida aqui de blitz Então quem sabe jogar bispo G7 aqui e vai tomar um dama por F7, checkmate Mas nesse nível é muito improvável que isso aconteça Então a partida aqui seguiu simplesmente com o bispo em E6 Trazendo uma proteção ao cavalo e também protegendo em F7 Desguardeceu o B7, esse é o ponto perigoso A partida seguiu aqui com o bispo em C4 E você pode estar se perguntando Rafael, não era lógico jogar aqui um lance como C4 atacando o cavalo E depois está caindo lá em B7? Pode ser um lance jogado sim As pretas têm recursos, porém não é o fim do mundo aqui para as negras As negras podem jogar um lance como cavalo B4, por exemplo De olho na casa de C2 E depois de dama por B7 dá para complicar tudo aqui com até dama por D4 Dama por D4, por exemplo, dama por B4 seria uma possibilidade Cavalo D3 seria outra possibilidade Dama por A8 seria outra possibilidade Ou seja, a gente teria uma partida riquíssima com chances aí Com recursos para os dois lados, tá? Mas a partida segue igualmente interessante aqui Ao invés de C4 com o bispo aqui em C4 pelo Ian Nepomiati Temos bispo G7 aqui pelo Jeffrey Chang E o Nepomiati agora começa a jogar de forma provocativa Ele faz aqui o lance dama B3 e faz outro lance com a mesma peça com a dama Dama B3 agora mirando aqui diretamente em B7 A partida seguiu com bispo por E5 D por E5 e aqui o Jeffrey Chang provoca o Nepomiati com o lance cavalo C6 Um lance de desenvolvimento, tá atacando esse peão central avançado aqui Mas a provocação é porque o Jeffrey Chang tá deixando aqui Tá convidando o Ian Nepomiati a fazer mais um movimento aí com essa dama E acredite se quiser o Ian Nepomiati aceita a provocação Faz dama por B7, tá atacando aqui o cavalo A partida seguiu com o cavalo de D aqui em B4 Propondo aí a troca dos bispos Esse cavalo tá atacando em C2, tá protegendo aqui em C6 A partida seguiu com o bispo B5 Agora um duplo ataque aqui em C6 E como continuar O Jeffrey Chang vai pra cima aqui com o cavalo por C2 check Temos rei em E2 E agora aqui simplesmente o Jeffrey Chang faz rock Colocando aí o próprio rei em segurança Deixando aqui o cavalo em C6 A partida seguiu com o bispo por C6 pelo Ian Nepomiati Ganhando uma peça, está com uma peça a mais Mas nada é tão simples Porque a torre está atacada A partida seguiu com a torre B8 Atacando a dama A dama por A7 E agora o que fazer, né? Agora a gente imagina Bom, as pretas vão recuperar um pouquinho de peça aqui Com o cavalo por torre Nada disso Aqui o Jeffrey Chang vai pra algo mais forte Ele vai pra cavalo D4 check Rei em E1 Cavalo C2 aqui repete um pouquinho os lances Rei em E2 E aqui torre B6 A ideia aqui, além de atacar o bispo É dificultar aqui a vida dessa dama, né? Então aqui a partida seguiu com o cavalo em A3, tá? Ah, o Rafael Não dava pra ter jogado aqui um bispo E4, por exemplo? Não seria um bom lance? É, o problema todo é que tá vindo bispo C4 Aqui a exposição do rei vai ficar grande, né? Bispo C4 check Rei F3 Cavalo D4 E vai embora, né? Esse rei aqui provavelmente não vai ficar muito feliz aí Cavalo B5, né? E essa dama vai ficando sem casas, né? Na verdade aqui ela ficou só com a casa de A5 Nessa situação Mas tá levando mate daqui a pouco Dama D4 Rei F3 Dama por E5 Enfim O Jeffrey Chang com certeza teria compensação Aqui nessa situação, né? Então depois de torre B6 O Ian Nepomiati preferiu não fazer o lance bispo E4 E seguiu simplesmente desenvolvendo aqui com o cavalo em A3 Temos cavalo D4 check Mais uma vez aqui O Jeffrey Chang vai pra essa ideia de cavalo D4 Tá atacando aqui em C6 Rei E1 E cavalo por C6 Poxa, Rafael Valeu a pena aqui fazer isso? Ele podia ter pego essa torre e tal Ele simplesmente recuperou aí a peça É, recuperou a peça Mas tirou o rock aqui do Ian Nepomiati, né? A partida seguiu com Dama em A4 A dama estava atacada E agora Cavalo por E5 Recuperando o peão Então em termos materiais Tá tudo igual Cinco peões pra cada um Duas peças menores pra cada um Duas torres e uma dama Só que o Jeffrey Chang tem uma posição Fortíssima Olha a atividade aqui dessas peças Olha esse rei no centro Que não pode mais dar rock Porque ele já mexeu o rei Então aqui Compensação Bispo em H6 Pelo Nepomiati Atacando a torre E nessas horas Se você estivesse jogando de pretas Aqui você ao invés de salvar a torre Fazendo um lance como torre 8 Você tem que procurar lances mais ativos Afinal de contas O rei está em perigo E nessas horas O material não faz tanta importância Nessa torre que não está jogando Por um bispo aqui Que está até defendendo bastante Não precisa Então aqui o Jeffrey Chang faz o lance ativo Dama D5 Exclama Exclama Esse lance aqui está de olho aqui no peão de G2 A torre está entrando aqui em B2 A posição está desmoronando aqui para o Ian Nepomiati O Nepomiati defende ainda com F3 Mas agora torre por B2 E aqui no lance 21 Acredite se quiser O Ian Nepomiati abandona aqui a partida Rafael, o que está acontecendo? Por que ele abandonou? Aqui não tem muito jogo ainda? Na verdade não Aqui realmente é uma posição completamente vencedora para o Jeffrey Chang Por conta da exposição do rei Aqui essa torre não vai jogar As brancas vão ter que perder muito material Olha essa configuração Uma torre que não está jogando Um cavalo no canto Uma dama no canto Uma torre que está no canto e também não está fazendo nada Todas as peças aqui do Ian Nepomiati estão no canto Tudo bem que pelo menos o bispo aqui está atacando uma torre Para dar uma consolação Mas aqui abandonou porque não tem mais jeito Vamos imaginar Vamos realizar esse bispo por F8 Se tivesse seguido dessa forma Tem mate em 2 aqui Aí o bispo não estaria mais defendendo a casa de D2 E aí a dama entra com sequência de checkmate Mate em 2 aqui Com dama em F2 Ah Rafael, mas aqui Não precisa capturar então a torre Vamos fazer outro lance aqui Vamos fazer Dama em E4 Vamos trocar umas peças aí E jogar isso aí Que eu acho que dá para jogar ainda Aqui as pretas teriam dama em A5 Cheque evitando Indo para o princípio De que se você está atacando Está indo para um ataque de checkmate Você deve evitar aí As trocas de peças Principalmente de peças pesadas Como a dama Aqui a partida poderia seguir com rei F8 E torre D8 Colocando finalmente aí a outra torre em jogo Torre C1 por exemplo Dama em A6 check Rei G1 Torre E2 atacando aí a dama E mais do que isso Atacando a dama E dominando a casa de E3 Para poder dar check aqui E ter sequência de mate Então a dama aqui das brancas Teria que fugir para Talvez Aqui para B4 Para segurar a casa de B6 E se as negras Derem check aqui em A7 Poder cobrir Aqui com a dama em C5 Mas não adianta essa ideia também Porque depois de dama Aqui em B4 Dama A7 Check Dama C5 As pretas agora sim Poderiam trocar as damas Ah Rafael Você está falando Você acabou de falar Que quem está atacando Com ataque de checkmate Não deve trocar as peças pesadas Não deve trocar as damas A não ser que a sequência Seja de checkmate Então aqui tem sequência De checkmate Dama por C5 Com a ideia de desviar A torre aqui E a outra torre Entrar na fileira do fundo Com sequência de mate Então nesse caso Se for para dar checkmate Aí vale tudo Aí esquece as regras Tem checkmate Não tem regra Sai para cima E vai dar o checkmate Então aqui Teria dama por C5 Check Torre por C5 E aí Torre D1 Mate Checkmate Então por isso Que depois de torre Por B2 Aqui O Ian Nepomiati Já abandonou Porque aqui As ameaças São infinitas E realmente Como a gente viu Uma possível continuação Não daria A gente viu Algumas possíveis Continuações E não dariam Para o Ian Nepomiati Legal demais Uma miniatura Nos tempos de hoje em dia Isso é para dizer Pessoal Que o xadrez Está longe De ter sido esgotado Tem gente preocupada Eu já vi gente preocupada Com isso Puxa Os grandes mestres Estão catalogando Todas as aberturas Eles já estão com computadores Estão estudando tudo Será que vão zerar o xadrez Mas está muito 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 longe disso Eu acho que o ser humano Não tem essa capacidade Mesmo se os computadores Tivessem essa capacidade Que não tem O ser humano Não teria essa capacidade De entender É uma coisa assim E aqui está a prova Pessoal Não precisa criar Chess 960 Não precisa criar variantes Não precisa de nada disso O xadrez é bonito E o xadrez Olha Está longe De ter sido esgotado Quem está falando isso É porque está com preguiça Está apanhando muito No xadrez E quer jogar outra coisa Eu gosto do xadrez 960 Dessas variantes Como diversão Como entretenimento Agora Adoro Adoro Agora Como defender o discurso De que o xadrez Está acabando Por isso Precisamos criar Isso aí É conversa De quem quer vender Vender software Quer vender Um jogo diferente Quer nome em livro Isso aí E tem outros interesses Pessoal O xadrez Está longe De ter sido esgotado Está aqui Uma belíssima De uma miniatura Entre dois Super grandes mestres Com mais de 2.700 De rating Tá bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau